The Boys tá de volta com a quarta temporada na Prime Video, a gente já assistiu os três primeiros episódios hoje mesmo e a gente já veio falar hoje mesmo porque não dá pra esperar. Na verdade eu já assisti antes, mas tudo bem. Só lembrando que assim como a série, este vídeo não é para menores de 18 anos. E também vai ter vários spoilers do começo ao fim, então assim, se você não assistiu ainda, sai, vai lá, assiste a série e depois volta nesse vídeo. Recapitulando então rapidinho aqui, você lembrava que a Starlight tinha saído do set, que o Homelander tinha explodido a cabeça do cara na frente do filho e o filho tinha achado o maior legal. Não, o filho ficou meio assustado na hora, mas a galera aplaudiu e ele gostou dos aplausos. Isso. O Butcher tava vomitando até as tripas, olha lá aqui, tava morrendo. Tem um ano de vida. E os meninos estavam sendo os meninos ali. Os meninos continuavam os meninos e a Kimiko. E aí a gente começa já a temporada com eles ali fazendo uma missão pra tentar derrubar a vitória. Isso, mas teve um time skip entre essas duas temporadas, né? Teve, teve. Passou seis meses ali. Isso, porque é os seis meses que aconteceu no Gen V. Gen V. Então não é a quarta temporada de The Boys, é tecnicamente a quinta temporada de The Boys, ou a quarta e meia. Quarta e meia. Está ali conectado, porque assim, o Black Noir foi o personagem que eles pegaram no Gen V, não foi? Mano, aquele Black Noir novo, eu não tô conseguindo lidar com ele, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, mas não... É que assim, eu acho que ele pegou, mas eu não tenho certeza dessa informação. Não, não, meu. Eu não me lembro de Black Noir no Gen V. Mas fala que ele estudou ali na escola. Em Godoken. Exatamente. Então assim, a gente faz essa correlação de que provavelmente eles foram... Como eles viviam lá em Godoken, eles foram pegar alguém aleatório e colocaram como Black Noir. E também porque a gente sabe, o Butcher joga na cara da Vicky, que ela tá ali fazendo vírus pra tentar derrubar o Homelander. E ele fala, pfff, tudo aí, meu filho? Comecinho de temporada, os caras já ligaram as duas séries, assim, e falaram, se não assistiu a outra, ó... E, meu, nessa primeira cena, já é uma loucura, né? Porque a gente já tem todo... já tá todo mundo lá. O Butcher tá lá fazendo merda, a Kimiko e o... O French. O French tão lá tentando consertar as coisas, não dando muito certo. O Hugh, sendo o Hugh. O Leitinho tentando comandar tudo, porque o Butcher não comanda mais nada. Podemos falar sobre o Leitinho? Podemos. Ele tá desnatado agora, né? Menina, eu não reconheci ele. Eu falei assim, é ele? Eu falei, é? Ou não é? É. Mano, ele emagreceu muito, parece eu. Ele tirou a barba, parece você. Eu dou ano passado pra agora, assim, se vocês voltarem alguns meses aí nos vídeos e comparar, eu sou o Leitinho. Exatamente, mas... E pra as estranhas. A diferença é que ele tirou a barba também. É, mas ele ficou com aquele bigode estranho. Nossa, horrível. Ah, eu achei que ficou bom nele. É que dá a impressão ali, como ele emagreceu e tudo mais, dá aquela impressão, tipo, estou me desgastando horrores pelo meu trabalho e, tipo, não tá legal. E ela, a gente é apresentada... Apresentada não, porque a gente já conhecia. Mas a filha dela está em cena. A gente vê ela aplicando o composto UV na filha, mas nada demais. Até então, a gente não sabe qual é o poder. Até então, a gente não sabia que ela tinha se transformado numa hidra. Que ela é um demônio, meu Deus do céu. Aí é a hora que aparece essa menina. A hora que, tipo, a cena do French com a Kimiko no quarto, eu falei, vai dar certo? Tá dando certo. E aí a menina entra e aí sai, tipo, assim, quatro cobras dentro da boca dela. E arranca o braço da Kimiko fora. E, mano, essa cena é uma loucura. Tipo, assim, eu falei, mano, vai morrer, vai morrer. Eu me perdi completamente nessa cena. Achei incrível, porque, assim, ó, as coisas acontecendo e eu não entendendo foi o que deu o charme dessa cena. Não, é que essa cena de ação, essa loucura, assim, foi muito boa. Porque a hora que você vê, ela já tá sem braço. O braço tá num canto aqui e ela tá no outro. E aí começa a crescer aquela mãozinha igual a do Brad Poo. O braço é muito bom. Aí ela pula da janela e a Starlight vai tentar pegar. E ela com o braço aqui. E o braço aqui não cansa. E ela se explode no chão. A cara sai. Ainda bem que ela conseguiu salvar o French, pelo menos. Pelo menos isso. Não, e a Starlight tá naquela... Voo, não voo, voo, não voo. Acaba com a luz do quarteirão inteiro. Tipo, assim, querida, vamos, minha filha, vamos. É que ela não tem controle ainda sobre o poder de voo dela, né? É, e ela não tá querendo mais ser a Starlight também, né? Então, assim, isso não tá ajudando. Porque se ela realmente ali ficasse, tipo, continuasse usando o poder dela, ela pelo menos talvez teria uma evolução um pouquinho maior. Ela pode continuar usando o poder dela e se desvincular da imagem de Starlight ou luz estrela. Ela pode criar uma nova persona. É, mas no momento ela só está tentando desvincular totalmente, tentando ser uma pessoa normal. Ela tá fazendo o caminho mais difícil. É, sendo que as pessoas querem uma presa, o Hewitt mesmo fala, né? E as pessoas precisam de, tipo, uma divindade pra poder se inspirar, pra poder se apoiar. E ela, tipo, tá relutando contra isso e não é isso que tá acontecendo. Enquanto isso, o Homelander tá lá matando gente na rua e os caras... E o filho dele agora seguindo os passos também, né? Então, o filho dele, mais ou menos, né? Foi sem querer. Meio que ele escolheu ficar com o pai, porque o Butcher acabou falando aquele monte de coisa, né? Do menino e ele ouviu. E aí, só que assim, ele tá percebendo que não foi uma boa escolha. É lógico. Porque é o Homelander, né? O Homelander não é uma boa você ficar perto dele. Não importa quem você seja. A Ashley que o diga. E ele tá mais freaky do que antes, né? Não, ele tá cada vez mais freaky. O pelo branco. O pelo branco. Ah, ele tá guardando o espelho de saco branco, não! A hora que ele abre aquele baú. E aí tem a mamadeira. E aí tem a foto da tempesta. E tem o potinho com um monte de peintelho branco. Ficou... Ah, mano! É tipo assim, podia ser fio de cabelo? Podia, mas é The Boys. Deixa bem claro que não é fio de cabelo. Eu senti falta. Do quê? De mais pinto. Pô, Vitor. Cada temporada que acontecia de The Boys, eles acrescentavam mais coisa. Pro Dino. Dentro. É tudo, um monte de coisa. Aí nesse teve o quê? Um cara que se multiplica pra lado. Ai, mano! É docebo! Que inclusive fez uma centopeia humana ainda. Sim. Pra mim, isso foi o auge da coisa mais freak de The Boys. Assim, ó. Eles superaram. Você tá falando sério? Nossa, mano! Foi péssimo. Todos relembrem todas as cenas nojentas que já aconteceram em The Boys. Dessa temporada, pronto. Vamos corrigir. Dessa temporada, então tá bom. É, porque na temporada passada teve o cara... Não. É, entrando e explodindo. E nessa temporada, assim, tá todo mundo pancadinho da cabeça mais do que já era, né? Porque o French arrumou um novo amor. E aí a gente descobre ao decorrer ali desses três primeiros episódios que o cara com quem ele está saindo e está apaixonado, ele matou a família toda, não é mesmo? Olha só que coisa. Mas vamos lá, o French era cachorrinho assassino de uma mulher russa. Isso. Ele não tinha escolha. Não, mas ele podia, assim, não se envolver com uma pessoa cujo ele matou a família toda, né? Porque imagina a hora que o Colin descobrir. Você não... Ele vai ficar muito triste. Ana, os caminhos do coração, eles são misteriosos. Eles nos guiam por becos que nunca foram explorados, entendeu? É evitável. É evitável. E assim, eu fiquei um pouco confusa, porque nas temporadas passadas, ele era apaixonado louco, loucamente pela Kimiko. Mas não tá rolando. É, acho que... Aí não rolou, ele arrumou outro, a Kimiko tá mais... É que tá faltando comunicação ali naquele relacionamento. Aquele sempre falta comunicação, né? Ela se resolveu um pedaço, mas ela não se resolveu ainda, né? Aí ela tá ligada ao passado dela ali, e ela quase explodiu a psicóloga dela. Ela estourou a cadeira. A psicóloga entrou em choque e ela foi embora. E daí ela conseguiu ainda distorcer completamente todas as palavras da psicóloga dela, né? Conseguiu. Inclusive, quem será aquela menina que ela relembra nos flashbacks e ela encontrou na hora que ela foi atrás de resolver o passado dela? Eu tenho duas hipóteses. Ou é uma menina que foi sequestrada e vivia junto com ela enquanto elas estavam ali sendo treinadas ou coisa do tipo, ou é a irmã dela. Mas ela só fala do irmão. Ela não fala de ninguém, né? É que sempre que vem os flashbacks e tudo mais, coloca o irmão, entendeu? Eles podem colocar, tipo, ah, só nunca foi falado antes. Ah, não, isso com certeza, com certeza. Aí a gente tem o Hughie, que o pai dele agora... Mano, eu cheguei de uma sacanagem. Porque o Hughie, ele é insuportável. Ele é. Todo mundo sabe que ele é insuportável. E aí o pai dele só quer uma tensão, porque ele está sozinho e queria contar pro filho ali sobre o livro que ele tá lendo. E o Hughie simplesmente ignora. E quando ele ignora, o que acontece? O pai tem ali um derrame e entra em coma. Olha só. E aí o remorso vem. E aí a gente descobre que ele tem mãe ainda. Inclusive, essa parte toda do... A trama que se desenrola ali do Hughie com a mãe dele é pesada. É pesada. Demais. Eu acho que foi uma das coisas mais pesadas que já teve em The Boys até hoje. Foi aquela conversa do Hughie com a mãe dele, dele perguntando porquê. Mas pesada é que se encaixa na vida real, você quer dizer? Isso. Pesada é emocional, eu digo. Ah, sim. Não pesada, tipo, gráfica. Ah, sim. Tipo, até então você tinha a visão dele, que era uma criança que foi abandonada pela mãe e ficou ali com o pai. E ele tem aquele negócio de, tipo, a sua promessa não vale de nada porque você me prometeu que ia voltar e a gente ia pro show do Billy Joe e aí você nunca mais voltou. E agora você aparece aqui e, tipo, e aí, querida? E aí ela contando que ela teve depressão pós-parto e que ela, tipo, assim, não via sentido na vida. E aí, mano, pesado. Ao mesmo tempo, não tem como julgar muito porque, tipo, uma pessoa nas condições que ela tava também, tipo, aí você vê o que é agora. É tipo, não consigo apoiar ele, não consigo apoiar ela. Vou me abster e ver o que acontece. É tipo isso. Você consegue julgar os dois, mas você não consegue apoiar os dois, então desaparece. Você consegue julgar os dois, mas você não deve julgar ninguém. Exatamente. Porque os dois estão em posições completamente fodidas. Exatamente. E a gente tem a Annie ali, ela é o mais fraquinha pra mim. É. Ela só... Porque o Leitinho, coitado, tá ali se ferrando porque agora ele lidera os The Boys. A Cia tá na jugular dele querendo logo tirar a Vicky do poder. O Butcher fazendo merda atrás dele. E a filha dele, tipo, perguntando sobre o padrasto dela. Ele odiava porque ele apoiava o Homelander. E a menina só queria saber como ele tava. E ele fala, eu odeio esse cara, mas eu vou procurar ele. O Leitinho com o padrasto da filha dele ali foi uma mecânica de roteiro que eles usaram muito interessante de colocar ele no lugar certo, na hora certa. Sim. Pra ele tirar aquela foto que precisava pra incriminar os caras. Sim. E aí logo depois o trem bala vai lá e dá um pendrive com as provas. Realmente. Não, é porque assim, são complementares. Sim. Ele foi e tirou as fotos dos caras chegando e a Sábia ali. Porque enquanto tá rolando todas essas merda com os meninos, a gente tem a apresentação de mais personagens que vão entrar pro set, que é a Sábia. E meu, que personagem fantástica. Ô, ela é incrível. Mano, ela é incrível, incrível. Ela dando na cara do Homelander. Foi assim, ó. Nossa, foi muito bom. Você tá passando por uma crise de meia idade. Tá pintando o cabelo de duas e meia semanas em duas e meia semanas. Porque o poder dela é o melhor de todos. Porque, tipo assim, ela não tem força, visão high laser, nada. Ela só é a pessoa mais inteligente do mundo. Ela só é a pessoa mais inteligente do mundo. Só isso? E confesso que a hora que ele entrou na casa dela, eu fiquei com um pouquinho de inveja. Por causa dos livros? É. Só pela quantidade de livros. Mas não é livro de fantasiana. Não, mas é livro. Ponto. Livros já me interessa. É livro de matemática, geografia. É, então eu não tenho essa capacidade. Não, deixa isso quieto. A gente lê mangá. E aí ela dá o melhor conselho de todos pra ele, né? Tipo assim, utiliza essa galera que é extremista e tá te apoiando. E faça com que, tipo, eles meio que se matem e você saia como o herói do rolê. E é exatamente isso. E ela faz exatamente isso. Taco de beisebol, um pra cada um aqui, ó. Mata os três. O Trembala não matou ninguém, né? Ele só ficou olhando ali, ó. É, o Trembala, ele tá no seu arco de redenção agora. Então ele tem que... É, mais ou menos. Ele tem que passar por muita coisa ainda pra gente conseguir perdoar ele. Então se ele começar a matar a galera de novo, não vai ficar legal. É, então... A cena que o Homelander manda. Ah! E ele vai, mano. Tipo assim... Eu achei justo. Porque ele fez a mesma coisa com a Annie quando ela entrou. Mas assim, o Profundo é um personagem que eu não aguento mais nele. Eu queria muito que ele morresse. O Profundo, ele consegue ser um personagem tão, mas tão bosta, que eu olho pra cara do ator e eu não suporto ele. E eu sei que isso é uma coisa excelente. Meus parabéns ao Chase Kost. Eu acho que é isso. Exatamente essa a sensação que eles queriam causar. É, exato. O Chase Crawford. Cara, você é incrível por fazer isso. Eu te odeio. Do fundo do meu coração. O cara... Ah, ele esconde a namorada polvo no... Ah, mano. Eu ia falar isso aí. No guarda-roupa, velho. Aquele polvo ainda existe. Você viu quem que dubla o polvo? Não, quem? A Tilda Swinton. Ah, sério? É. Mano, imagina essa cena. A hora que ela aparece. Tipo assim, ó. Eu achei, dois anos, eu achei que tinha sido o suficiente pra eu superar o meu trauma de polvo. Você já tava até comendo polvo de novo. Eu comi um pedacinho. Não, você comeu um dia que a gente foi no sushi e depois você comeu o takoyaki. É verdade, eu comi o takoyaki. Mas é que não tinha... Eu não olhei e não tinha ali a cara do polvo, né? E até comi. A hora que eu vi aquele polvo de novo, mano, veio aqui assim, ó. Veio uma ânsia. Eu fiquei tipo, uau, mano. Eu só queria que o profundo não existisse mais e aquele polvo fosse jogado assim, ó, no mar. Fosse com a viagem que ela quer ir. É, a cada momento o personagem consegue piorar mais do que ele já era. E aí nesse meio tudo dessa loucura que agora eles conseguiram fazer aquela cena de que a galera que apoia Starlight matou os caras que apoiam Homelander. O Homelander saiu, fez nada, foi autodefesa. Aí com essa briga toda, agora a gente tem ali a sábia trabalhando junto com o Homelander e buscando mais alguém pra entrar no set pra fazer parte ali. E a gente é apresentado àquela youtuber, não é mesmo? A espuleta. A espuleta, que é extremista. Extremamente extremista, fica estranha a frase, mas é o que ela é, não é mesmo? Ah, eu fiquei numa relação de amor e ódio tão grande com ela. Por quê? Porque ela é linda. Mas ela é odiável. Mas ela é odiável, horrível. Muito odiável. Só que a hora que ela aparece de boca fechada, eu tô com um sorrisão na cara. A hora que ela abre a boca, eu falo... E aí eles vão pra aquela convenção de extremista. Mano, a convenção... A hora que ela fala, vamos agilizar aqui a apresentação porque as quatro e meia, os terraplanistas vêm. Ah, nossa. Olha que ela é meio quebrão. A espuleta aqui é a jubileu do X-Men, né? Ela solta fogos de artifício. Fogos de artifício. E mais nada. E aí tem o cara que se multiplica, que você comentou. O múltiplo. O múltiplo, que é ali, ó. Que nome criativo. Ele é um sidekick dela, né? Apaixonado por ela. É. É demais até. Ah, esse personagem, assim, ó. Mais desnecessário. Vamos lá. Quantos personagens que se multiplicam, a gente já não viu por aí? Vários. Vários. Existem várias obras. Vamos pegar, por exemplo, Invincible, que foi uma das coisas mais recentes. A primeira coisa que eu pensei, é o que eu atrelei quando eu vi ele. A Duplicate, cara, ela ia fazendo os esquemas dela e a gente ficava show de bola, tranquilo. Mas aí ele se multiplicando, vendo a cena dele se descolando, assim, ó. É o começo de conversa que rasga a roupa dele. Rasga a roupa. Que é uma coisa que a gente não tava considerando. É, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Perfeito sentido. E é grotesco. É. Por mais que não tenha sangue. Não. Mas ele saindo, assim, ó. Aí você fala, por quê? E aí fica assim, uns cinco. Tudo pelado. Pelado. E eles invadem o bar mitzvah de uma menina. Mano, eu vou empurrar essa cena. Tipo assim, porque a cena em si já tava de ação, já é uma cena, tipo, muito legal. Apesar dele estar pelado e ser cinco dele pelado, que me incomoda bastante. A cena em si, tipo, o tiroteio e tal, as lutas, tava legal. Aí eles invadindo o bar mitzvah da menina. Mano, ó. Coitada, mano. Ó, pensa comigo. Eles estavam ali naquele hotel. Tá. Onde tava rolando aquela convenção. Uma convenção extremista. Uma convenção extremista de um monte de apoiador da tempesta. É. Tava rolando um bar mitzvah. No mesmo local. A chance de dar merda era astronômica. E deu, né? E deu muita merda. Não, podia ter sido muito pior. Poderia, mas... Tudo tá dando o mais errado possível. Aí Butcher resolve aparecer de novo. Todos eles pulam em cima dele. E aí, eu nem lembro quem que é. Eu acho que é o Leitinho, mas chega com o suporte de vela. Pegando nas costas de geral. O Butcher chegou com o pé de cabra. Que é a marca registrada dele. É. Aí ele já foi esporretando todo mundo. E aí depois o Butcher enfia aqui assim, ó. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, mano. Aquela cena é muito bonita. E muito grotesca ao mesmo tempo. E aí fez todo sentido. Porque eu sempre tive a certeza... Quer dizer, todo mundo tem essa certeza. Que quando você mata uma pessoa que ela é múltipla... Matou a principal. A principal, todas as outras morrem. Mas o delay é muito pouco. Os caras, tipo... O principal, não! Sim. Achei incrível. E aí a espuleta só sai correndo. Depois ela acaba entrando pro set, né? Nossa. E aí a gente tem ali aquela cena da Anne. Quando ela invade o quarto da espuleta. Que era o quarto da Starlight. E a gente descobre que ela não é tão boazinha assim, né? Então. Tem até o passado obscuro dela. Mas a Anne era uma criança. Sim. Que estava sendo manipulada pela sua mãe. Uhum. Agora ela tem a capacidade de tomar as suas próprias escolhas. E ela está fazendo a coisa certa. A espuleta agora tem a capacidade de tomar as próprias escolhas. E está escolhendo tudo o mais errado possível. Inclusive, Homelander. Eu posso fazer o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Todo entendeu, né? Eu entendi. Ela entendeu. Você entendeu. Todos entendemos. Será que é o Homelander? Entendeu? Ah, mas ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Tá suave. Ela não tá lactando. Se ela estivesse lactando, ele queria. Mas indo pra essa parte do set. Inclusive, quando elas entram. Ela e a Sábia. A gente tem ali a... Meio que expulsão da Ashley. A expulsão da Ashley. Exato. Ela não tá demitida. Não. Mas ela foi rebaixada. Fica na tua. E aí ela ficou mó feliz, né? Tipo, e agora? Eu vou pedir a missão desse lugar. Eu vou ver minha vida. Eu não aguento mais. Eu sei que ele é louco. E não sei o quê. E até que a gente vê o Homelander assim, fuzilando. A menina que tava confessando ali. Que ela conversou. Ela fez uma doação pra ONG da Anne. Maluco. E a hora que ela começa a falar, o Homelander já... Aí, sabe? Eu fico assim. Ela tava falando... Mano, ele é muito impulsivo, velho. Velho do céu. Falou assim, não, eu realmente falei que acabou. Falando em impulsivo... É. Ele... A sábia cria toda uma cena ali pro filho dele. Começar a entrar em ação como um herói solo. Nossa, o futuro da nação. E ele, tipo, não aguenta, né? O ego é muito grande. Ele precisa entrar ali. Ele precisa... Ele mostra. Não, que é o meu filho. Não existe o Ryan. Existe o filho do Homelander. Exatamente. E o Ryan, coitado, já tava todo assustado. E agora, ele matou um cara sem querer. Então, ele já tá com trauma. Já tá com trauma. O que... Não que seja bom. Não é bom, tá? Mas aí, ali, a gente tem a brecha pro Butcher conseguir conversar com o Ryan, né? É, mas aí já vem... O Negan já vem? Inclusive, que personagem incrível, né? Não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele é o Negan do The Walking Dead. Ou o pai dos Winchester. Também, mano. Ele tem... Só dele estar na cena, ele já impõe, né? Ele chegou assim, você já se arruma no sofá assim. Desculpa, senhor. É. Pode prosseguir. E o Butcher tem uma conversa séria com o moleque, mas... Uma conversa séria e honesta, sem a necessidade do pozinho. Ele até joga os cookies fora. Eu fiquei triste quando ele jogou os cookies. Ele chegou... Tá drogado, mano. Ah, não tem importância. Tava uma cara de tava bom. Eu comeria aqueles cookies, né? Tão drogado. Eu... Eu estou preocupado. Era um cookie. Tá bom. E é só dormir um pouquinho ali, ó. Será um pochil? Você não é o super, Ana. É verdade. Talvez não dizesse muito certo. Talvez não. Meio cookie, você já tava estrebuchando no jogo. Pode ser. Pode ser. Eu não tinha pensado por esse lado. Enfim. E aí, o Butcher tá ali, né? Tomando várias atitudes que ele não tomaria se ele tivesse... Não tivesse a pressa a morrer, não é mesmo? Isso me preocupa. O quê? O Butcher tá ali, ó. Vazando a todos os momentos, né? Escorrendo cérebros. Isso. E ele vai morrer. Vai. Mas eu não queria que ele morresse. Por mais que, assim, eu odeie ele em certos momentos, porque ele tem atitudes... Ele é muito bom. Eu não quero que ele morre. Mas eu acho que a morte dele, quando ele finalmente for morrer, ele não vai morrer pela doença. Ele vai fazer um sacrifício heróico que vai... Pelo menino. Alguma coisa que vai ficar extremamente marcado. Pode ser. No personagem. Mais ainda, né? Que morrer ele vai. Porque sempre existe aquela possibilidade de, tipo... Ah, não. Quando eu tiver chegando no final da série, vão encontrar uma cura. Ou vai ter... É The Boys. Mas, meu amigo, ele vai morrer. Vai ser grotesco. Vai ter muito sangue. Mas ele vai ficar marcado pra sempre. É bom que a gente já tá treinado, né? Porque Game of Thrones fez isso com a gente e a gente já não deu mais o coração, né? Game of Thrones já fez e vai voltar a fazer agora também, né? Porque voltou The Boys e House of the Dragon junto. Como é que a gente supera? E aí, no final do terceiro episódio, que foram três de uma vez só, né? Aquela maratona maravilhosa e depois aí acaba como? Acaba com o Homelander, a Sábia e a Vicky tendo uma conversa ali naquela pista de patinação. Tá tendo uma apresentação da Maeve, né? De Natal. É. O Hughie na tubulação de ar-condicionado. E aí escorre ali a gotinha do suor. Ô, e o Homelander aqui, ó. No cheiro. Hughie Campbell. Meu Deus do céu. E aí ele sai fuzilando tudo, queimando tudo. E o Hughie assim, ó. O Hughie correu, hein? O Hughie ali, ó. Mas, mano. Aquela cena do Homelander perseguindo ele, tacando laser em tudo. E aí ele corta a mina no meio. E aí do nada esbarra nele e ele vira pra baixo e corta a mina no meio. E aí vem um outro e passa em cima do dedo. Aí o outro pula por cima da negócio e passa a lâmina no pescoço. Olha, que lindo. Que lindo que foi aquela sequência. Foi muito bom. Maravilhoso. É, um atrai do outro, assim, ó. Foi extremamente sangrento, mas foi muito bom. A primeira coisa, a hora que apareceu a primeira vez que tinha alguma coisa sobre patinação no gelo da série. Você já imaginou o que? Da rua. Eu olhei aquilo e falei, são pessoas com lâminas nos pés em The Boys. É óbvio que vai dar merda. Vai dar merda. Deu. E aí o Rio é incrivelmente salvo pelo Trembala, né? Então. Ele tá no processo de redenção mesmo dele. O Trembala, ele tá entrando no arco de redenção. Vai ser um arco cumprido, porque ele precisa fazer muita coisa ainda pra conseguir se redimir das merdas. Exatamente. Mas, ele tá tomando atitudes certas. É. Ele conseguiu, ele fez o acordo com o Leitinho desnatado. Ele salvou a vida do Hewie. É. Ele passou as informações. Pra ele. Pra ele. Ele tá tudo certo. O cara tá conseguindo fazer as coisas. O... Ele vai morrer, né? Você sabe. Vai. O Compreender vai descobrir tudo e vai matar ele. Você tá ligado, né? Vamos descobrir nos últimos episódios. Últimos não. Não é últimos. Nos próximos. Nos próximos, que é só o terceiro, Vitor. Pelo amor de Deus, a gente ainda tem o quê? Tem a galera do Gen V que vai entrar ali. Porque tem a galera loucona que vai fazer parte agora. Ai, que saudade da Kate. Kate vai estar aqui. Eu quero ela. E pronto, vai ser uma loucura a V que tá ali pra se eleger. E a gente tá aqui. Meu Deus do céu, chega quinta-feira logo, porque eu preciso de mais episódios do The Boys. Vai ser três episódios por semana, né? Não. Vai ser um por semana agora? Ah, Prime Video, você me decepciona. Mas você me deixa muito feliz ao mesmo tempo. Então, eu não sei. Eu estou com sentimentos conflitantes. E você? Está com sentimentos conflitantes também? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não assistiu o último vídeo de One Piece, que a gente falou dos chips de One Piece, clica aqui. Vai lá assistir. Tá bom, bonitinho. Obrigado, beijo. Tchau.